Fala rapaziada, sou a Brana Mariana e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E hoje é o seguinte, é um dia muito especial, tá? Hoje eu e a Natália vamos numa festa, numa festa à noite, chamada Baile de Máscaras E esse Baile de Máscaras é uma festa onde todo mundo vai estar coberto com uma máscara, assim, entendeu? Sabe aqueles filmes que tinha, tipo, de princesa e tudo mais? Onde as princesas tinham que usar máscara e tudo mais? Mano, vai ser tipo isso, entendeu? A gente vai chegar lá e eu confesso que eu não faço ideia se vai dar pra ver quem que é outra pessoa Tem muita gente que vocês conhecem que vai estar lá, que tipo assim, vai estar simplesmente de máscara Então não vai, eu não sei se a gente vai conseguir reconhecer, mano Eu não sei se eu gravo pra vocês, vocês acham que eu gravo? Vocês acham que eu mostro lá o Baile de Máscaras pra vocês? Eu tenho que ver, né, mano? Se tiver uma música muito alta e tudo mais, eu não consigo mostrar por conta do YouTube Mas se não tiver, eu vou mostrar pra vocês e hoje eu tô animado, mano Hoje eu tô animado, eu tô animado, mano, que eu vou fazer até o seguinte Eu vou dar até uma comida pro meu lindão aqui, ó Deixa eu pegar aqui uma comidinha Peguei a comidinha Oi, meu bem Oi Aqui, ó Deixa eu abrir aqui E, filho, toma sua comidinha Nossa, é tão pequenininha a comidinha que não dá nem pra ver direito Come sua comidinha, filho Meu bem, ele não me quis Ele não me quis Eu dei a comidinha pra ele e não quis Nossa, achei que você me amava Fugiu para o fundo do aquário Olha a mansão que eu dei pra ele, gente A mansão que eu dei pra ele e ele não aceita a minha comidinha Enfim, ele come a hora que ele quer Amor, você tá ansiosa por o Baile de Máscaras? Tô bastante ansiosa Por que você tá de maquiagem? Eu não tô de maquiagem, não Mais ou menos, você tá com os brilhos Ah, porque ontem eu tava testando um pigmento pra ver se eu gostar Você tava testando maquiagens? Sim, ontem Aí eu tirei Pra ir pra festa? É Então me responde uma coisa Se a gente vai usar máscara na festa, por que você vai botar a maquiagem no rosto? Porque eu vou usar sempre o tempo do tempo Não, mas tem que usar Mas vai estragar a minha maquiagem? Mas é só não passar a maquiagem, a gente vai usar máscara A gente vai usar a máscara o tempo inteiro na festa Então, tipo assim, não tem por que ela passar a maquiagem no olho, mano Não tem por que Ninguém vai ver o olho dela Se bem que o olho na máscara fica exposto, né? Mas é só um pouquinho do olho também, não dá pra ver quem que é, entendeu? Então você de máscara, sem máscara, ninguém vai nem perceber Vou passar a maquiagem assim, senhor Ai, meu Deus Inclusive, hoje a gente tem que buscar uma encomenda minha Depois a gente tem que comprar uma roupa pra mim O que mais? Depois a gente tem que ir lá pra sua mãe Meu Deus do céu, vai Tem que fazer um monte de coisa, hein? Eu não quero fazer isso tudo, não Não vou fazer Não vou fazer Eu não vou Eu vou... Eu vou embora, tchau Mostra seu roupa pra galera Eu vou Eu vou sumir Amor Meu Deus do céu Sai pra lança Te vi Não, não me viu Eu vi sim Para Amor, para com isso Filho, você me entregou Ah não, velho Eu não quero ter sido visto Aqui, vamos tomar café na bataria Vamos tomar café na bataria? Café da manhã? Por quê? Fico fome A gente nem toma café da manhã Mas tô com fome hoje Mas antes Antes eu tenho que tirar um abaixo pro beijo Não, abre por lá Eu tenho que dar um beijo nos meus filhos Isso é de lei Vem cá, filho Vem cá Ted, vem Ted, vem Vem que eu tenho que dar Ele vem todo bonitinho, olha Fala se não é O cachorrinho mais lindo da vida Fala se não é É o cachorrinho mais lindo Que eu já vi na minha vida Você sabe que você é muito lindo? Ele e o irmão dele Eles são os cachorrinhos mais lindos Só que o irmão dele, ó É meio rabugente, tá vendo? Mikey, vem cá, filho Vem, filho É, ele simplesmente não quer vir Nada a bala Nada a bala ele Ele só não quer A Natália chama também Ele não vem Ó O Ted vai E o Mikey não, tá vendo? Enfim, rapaziada Vou ver se eu vou tomar um café Eita Vocês lembram do vídeo que eu fiz Dando ovo de Páscoa pra eles? Olha aqui Sobrou um pedaço de ovo de Páscoa Deixa eu dar um pedacinho pra cada um Calma Um pedacinho de ovo de Páscoa Ó como é que já fica Não dá muito Senão eles não tomam café da manhã Tá bom Você quer, filho? Ó como é que ele fica com a mãozinha Você quer, filho? Calma que eu vou dar um pedacinho pra você E um pedacinho pro Mikey Deixa eu tentar Arrancar aqui um pedacinho E voltar pra caixa Pra não ficar bagunçado aqui Beleza Você quer, filho? Você quer, meu avô? Vamos lá pra vaga Vou dar pro Mikey também Mesmo ele sendo rabugento Ele ainda é meu filhote Nossa senhora Calma, filho Mikey, você quer, meu avô? Ó, então primeiro pro Ted Toma, Ted Nossa senhora Nossa senhora Mikey, toma o Mikey Pronto É isso? Vocês vão pegar e vão pra mesma casinha pra comer? Será que eles vão pra casinha Porque eles pensam que eu vou pegar a comida deles? Sei lá, deve ser de animal isso aí, né? Tipo assim Pegar a comida na natureza Eles devem ter que esconder Porque senão outros animais podem roubar a comida deles Será que você pensou que eu ia roubar? Eu que dei a comida Pra quem eu ia pegar de volta, mano? Enfim Amor Então vão Vamos fazer o que a gente tem que fazer E É nóis Bora lá tomar o café da manhã? Amor Tá escondendo de mim? Ah, você tá aí? Bora tomar o café da manhã? Amor Você não sabe o que aconteceu O que? Acabei de receber uma notícia bem tensa Como assim notícia tensa? Peraí, deixa eu desligar esse ventilador Caraca Ah, meu Deus do céu O que aconteceu? A mãe da Lívia simplesmente falou Que ela tá querendo ir morar nos Estados Unidos Com a Lívia, obviamente Não, você tá brincando comigo Tô falando sério Vai levar a Lívia embora do Brasil? Sim Eu tô muito chocada Você não tem noção Ah, não, amor Não, ai Isso não pode, não A gente nunca vai ver a Lívia desse jeito, não, ai A Lívia sabe disso? Não sei, amor A Lívia quer isso, será? Não sei, meu bem Mas se for melhor pra ela Ela tem que ir Caraca Mas não é melhor pra ela Melhor pra ela ficar com a gente Eu tô muito chocada Ah, não De verdade Pergunta ela aí Fala assim, ó Ah, vocês vão ficar o quê? Uma semana? Duas semanas nos Estados Unidos? Depois vocês vão voltar pro Brasil? O que é? Porque de verdade Isso não dá Ah, aqui que a gente mora Véi, eu tô muito chocada Eu juro, eu tô em estado de choque real Tá, mas é É quase certo, amor Mas é morar? É morar, morar Pra sempre Pra sempre? Pra sempre, ó Eu acho, né? Não sei Nossa, tô muito chocada Eu juro Eu não tô acreditando De verdade Eu nem quero, hein Eu nem quero ir Lá tomar café Quebrou o clima total de tudo Véi, eu tô muito chocada Eu vou ligar pra ela E tentar conversar Não, quebrou o clima de tudo Até da festa Como é que eu vou pra festa agora? Às vezes, né? Curtir um pouquinho lá e tal Sabendo que, às vezes, eu não vou ver a Lívia nunca mais Não, de verdade Isso aí me deixou triste Acabou com o meu dia, véi Acabou com o meu dia Rapaziada Infelizmente A gente acabou de receber essa notícia Pra quem não tá entendendo A Lívia É a nossa filha adotiva, né? Que aparece aqui nos vídeos e tudo mais Que todo mundo ama, né, mano? A gente ama Vocês amam Não tem jeito E a gente acabou de descobrir Que ela vai embora do Brasil Ela não vai ficar aqui Ela vai ter que ir embora Vai morar em outro lugar Mas aqui, deixa eu te falar Isso já é certo? Ela falou praticamente certo Ela falou, mandou assim Preciso conversar com você Só que eu não respondi Eu tava dando uma organizada na casa E aí ela já me mandou aqui, olha Que eu sentei Que eu peguei meu celular Eu já vi tudo Ai, véi Amor de Deus Amor de Deus Rapaziada Vocês tem noção Do que que isso pode causar? Simplesmente Se ela realmente for morar Fora do Brasil A gente não vai mais poder Gravar com ela Nunca mais Nem gravar nem ficar com ela A gente não vai poder mais viajar com ela Se divertir com ela Nesses últimos dias A gente levou ela Numa fábrica de chocolate A gente levou ela No parquinho No parque mesmo No fliperama dentro do shopping A gente vai ter vários recordes lá E tudo mais A gente se divertiu pra caramba, mano A gente tava querendo até ir numa cachoeira agora, sabe? Era a nossa próxima meta Nosso próximo passo Eu até tinha mostrado pra vocês Que eu ia alugar um carro E tudo mais Acabou que deu errado Deu um erro aí A gente teve que adiar essa viagem Por conta de alguns problemas Que apareceram E tudo mais E... Só que essa viagem Ela iria ser com a Lívia E agora simplesmente Se a Lívia for embora A gente não vai conseguir mais gravar com ela, mano Tá? Eu vou tentar ligar pra ela Vê se é isso mesmo Por favor Confirma pra gente Não pode ser verdade, mano De verdade Do nada morar fora assim Do nada Não, não faz sentido Eu vou tentar ligar pra ela aqui Tá Rapaziada Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano Esse vídeo era pra ser divertido Tava até sendo divertido Mas, infelizmente, quebrou o clima total A gente vai confirmar essas notícias aqui Qualquer coisa eu trago pra vocês também Lá no meu Instagram, tá? É arroba Brenner Tá escrito aí embaixo Entra lá pra vocês ficarem por dentro mesmo Do que estiver acontecendo Fechou? É isso, mano Qualquer coisa eu mostro no meu Instagram também O baile de máscaras Que a gente vai hoje Porque querendo ou não A gente já confirmou nossa presença Então não tem como cancelar mais Então eu mostro lá também Como vai ser Fechou? Me segue lá no Instagram Pra vocês não perderem nada disso É bom que eu mostro Como vai ser a roupa da Natália Como vai ser minha roupa Ah, enfim, mano Eu tô tentando ainda ser alegre aqui Nesse final do vídeo Mas... Nossa Essa notícia me chocou Enfim, rapaziada Espero que vocês tenham curtido Deixa bastante like aí no vídeo Se inscreve no canal Se você não for inscrito Tem dois vídeos por dia Um meio-dia E umas sete horas da noite pra vocês E é isso Até o próximo vídeo E tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON